Piscina de merda Você lembra disso daqui, gordo? Você lembra dela? Lembra dessa piscina? Uma nó de instrução Não furou não, né? Vamos encher, Marcos, pra gente brincar? Você tem algum flash disso daqui? Lembra ou não lembra? Dessa piscina Lembra? Fala galera, estamos aqui Vamos fazer um unboxing de piscina Né? Isso Vamos fazer o unboxing dessa piscina de merda Que a gente comprou O que você achou da piscina? Você gostou da piscina? Boa Boa, né? Será que vem furada já? Porque foi barata Essa merda só compra coisa barata Vamos abrir? Coloca ela aqui pra gente abrir Vamos pegar a chave e a gente abre com a chave Vamos usar a chave pra abrir assim Então ó, vai lendo o manual aí Vê como é que monta Só que tá em japonês Lê com cuidado Eita, mureque! Pô, na foto ela é amarela e aqui tá azul? Como assim? Ah não, acho que é a base É a base, seu porro Aqui não tem mais nada, né? Então fora a caixa Vamos abrir Já leu o manual? Entendeu tudo? Tá ó, tem mais um aqui ó Entra! Tchau Música 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 O que é isso? Está testando já? Vê se escorrega. Muito bom, mais ou menos. A gente comprou essas peças de borracha aqui para forrar o chão inteiro. Tipo, forrar embaixo da piscina e um pedaço aqui até a metade do quintal mais ou menos. Para quando o Marco saísse da piscina ele não escorregasse. Só que aconteceu um imprevisto. Isso aqui está escorregando mais do que o próprio chão, velho. Porque o chão ele não é liso totalmente, ele é um pouco áspero. Então quando isso está em contato com a água e você pisa, vira um sabonete. Isso aqui serve só para proteger a parte de baixo da piscina mesmo. Então foi totalmente feio o que a gente tentou aqui. A gente deixou um cobertor ali com alguns pedaços embaixo para proteger a piscina na parte de baixo. E aqui a gente vai tomar cuidado só para o Marco sempre que ele sair. Segurar a mão dele e ficar olhando para não acontecer nenhum acidente. Isso aqui depois a gente vai aproveitar. Tem bastante peça. Esperar secar e aproveitar para montar algum tapete no quarto. Para ele poder brincar em cima de carrinho, alguma coisa. Para alguma coisa vai ser útil. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que cabelo é esse? O que aconteceu? Vamos pentear, senta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.